O canal do Sinoquido Recanto, agora, hein, olha aqui, ó Oi Gravando, é o canal do Sinoquido Recanto, direto da 301 do Recanto da Zema, com o meu amigo José Carlos A.B.R. B.R. Kitchen Cantinho da cerveja Isso Isso é o Alecandro Para a manga, né, só Sarra aí a partida Vamos lá, gente, tamo aqui com dois amigos Dois amigos que jogam legal, né Vamos botar assim, não o Porreta, mas joga Dois amigos Isso, e aí, ó, ele já fez o jeito dele E agora, vamos ver agora a jogada deles Como é que se sai agora no jogo Como é que se sai agora no jogo Vamos lá, vamos continuar assistindo Parou, não mexe Parou, não mexe Esse é o canal do Sinoquido Recanto Parou, não mexe Nosso amigo Alessandro Joga muito, joga bem Parou, não mexe Vai lá Tá certo, bom Ai, fraqueza Fraqueza Ei, Zé Carlos Deixa eu passar Eu vi aqui, meu amigo Zé Carlos 201 do recantar Oi, pessoal É uma partilha de Fernando 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 e Amorim Esse é o nosso Badu José Carlos É a partilha de Fernando e Amorim Fernando e Amorim Pega, Fernando Tá demorando demais Muito bom Muito bom Muito bom Muito importante Narra aí, narra aí É o canal A partilha de Fernando e Amorim É o meu amigo Zé Carlos Cantinho da cerveja Em português É o Vigo Partilha de Fernando e Amorim Amorim e Amorim É jogo de defesa É jogo de defesa Ninguém quer perder Ninguém quer perder o jogo 100 por 7 é por meio de abenço É 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 Vamos lá, vamos lá. nunca cagarem pra comer vai cagarem pra comer pra buscar uma coisa nova cagarem só reciclar 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 Parou, não mexe. Parou, não mexe. Como perdia. É rápido. Perdia, pararam. Como é que a gente perde? Sim, velho. O maluco é bravo. O maluco é bravo. O maluco é bravo. Bora, 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 bora. Chiqueira, chiqueira. Chiqueira, chiqueira. Chiqueira, chiqueira. Chiqueira, chiqueira. Ó, essa é a camisão. Tem 5, velho, todos. Costumam dizer que o rei da volta é melhor atacando... Vou dar uma colada. Eu falei que não cai, velho. Não cai, velho. Não tô falando nada. Não tô falando nada. Não tô falando nada. Dessa, Marão. Dessa. O outro fala com esse, Marão. Ô, bebe! Fega!